ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Pior ano para a indústria, crise gera quase 30 mil demissões no polo industrial de Manaus. Policial militar mata homem em tentativa de assalto na zona leste. Loterias movimentadas com os apostadores que pretendem começar 2016. Milionários com o prêmio da Mega da Virada. E você acompanha como fica a programação das festas de Réveillon por toda a capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite para você. A indústria teve o pior resultado entre os setores que movimentam a economia no país este ano. A crise reduziu a produção e muitas fábricas fecharam 2015 no vermelho. Foi uma queda assustadora. Em um único mês, a produção no polo de duas rodas, por exemplo, despencou 30,7%. E as exportações, 60,3%. As fábricas de motocicletas estão no grupo que mais sentiu os efeitos da crise este ano. Essa foi uma das piores crises para o polo industrial de Manaus. A baixa produção forçou muitas indústrias a darem férias coletivas e até mesmo demitir funcionários. O próprio presidente da Federação das Indústrias do Amazonas diz que em mais de 40 anos os efeitos de uma crise não eram tão sérios aqui em Manaus. Antes eram alguns segmentos, alguns setores, alguma coisa que acontecia. Mas hoje ela é generalizada. Você não tem nem um indicativo, nem um índice, nem um dado econômico que seja positivo. Quem vende componentes para outras indústrias também sentiu o baque. E a fila do desemprego aumentou. No Sindicato dos Metalúrgicos, em média, 150 contratos e são encerrados por dia. Muita gente perdeu o emprego em época de festa. Aí já viu, não houve motivo algum para comemorar. Disseram que é referente à crise, né? Todo dia vai maninha para a rua. É complicado num fim de ano assim? Com certeza. Essa industriária também acabou de perder o emprego. Teme não conseguir pagar as contas e ainda acredita que a demissão dela foi uma injustiça. Eles me deram a minha conta, eu estando lesionada dos dois ombros e eu não entendi. Mas aí, como é que eu vou conseguir emprego agora? Se a gente é doente do braço, a gente não consegue arranjar outro emprego, principalmente se for na área de indústria. Quase 30 mil pessoas perderam o emprego no polo industrial de Manaus este ano, segundo a Federação das Indústrias. O faturamento recuou 8,42% em apenas seis meses. Quando você fala em dólar, a coisa é muito maior porque deveremos ter uma queda em torno de 33% ou mais comparado com a moeda americana. Manaus contribuiu com a Estatística Nacional do Desemprego. Uma pesquisa do IBGE revelou que os empregos na indústria caíram 5,2% nos últimos seis meses. Foi o pior resultado negativo dos últimos 14 anos. E a situação não está com jeito de que vai melhorar. Uma soldada da polícia militar matou um homem durante uma tentativa de assalto no Nova Vitória, zona leste da capital. Andréia Cristina de Lima Lopes chegava em casa por volta das três da madrugada, quando foi surpreendida pela dupla de assaltantes em uma moto. Ela reagiu e disparou um tiro contra um dos homens que morreu no local. O outro conseguiu fugir. Hoje pela manhã, ela esteve no comando geral da PM e prestou esclarecimentos sobre o caso. A campanha Nota Fiscal Amazonense fecha o ano com um balanço positivo. Mesmo assim, muita gente ainda não pede o CPF na nota. Hoje, mais de um milhão de pessoas já forneceram os CPFs aqui no Estado. Mas apenas 181 mil se cadastraram para concorrer aos prêmios. Nós temos um montante de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que colocam desde 3 de agosto, desde o início da campanha, o CPF na nota, mas não correm para o computador para se cadastrar. A campanha da Nota Fiscal Amazonense começou no momento em que o cenário econômico passava pela crise. O principal objetivo do governo era combater a sonegação fiscal. Aqui nesta loja, no centro, os funcionários fizeram uma campanha interna para incentivar a compra com o CPF na nota. A gente está feliz com o resultado, os clientes estão procurando, os clientes estão pedindo. E que a gente orienta sempre, exige, em qualquer lugar que você for, exige o CPF na nota fiscal. Ano que vem, a campanha traz novidades. Já foi liberado um recurso para que as premiações sejam ainda maiores. Hoje, o sorteio diário, que é de 50 reais, deve aumentar para 200 reais. Além disso, haverá no dia 11 de janeiro um sorteio onde mais de 290 mil reais em prêmios serão sorteados. Hoje tem a tradicional missa de fim de ano e o repórter Fred Rocha tem os detalhes. A missa será celebrada a partir das 8 horas da noite. A celebração será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e pelo paroco aqui da Igreja da Matriz, Padre Charles Cunha. A missa será o momento que os fiéis católicos terão para refletir e agradecer mais um ano que está terminando e o outro que está por vir. É bom chegar cedo para conseguir estacionar próximo aqui da igreja. Só lembrando que cada paróquia terá o próprio horário para celebrar a última missa deste ano. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Hoje tem a festa de Ano Novo em quatro pontos de Manaus. Na Zona Leste, a queima de fogos vai ser na Avenida Itaúba, como nos mostra a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Amaral. A festa aqui na Avenida Itaúba vai começar às 8 da noite. Vão ser sete atrações musicais. A primeira é a banda Sentir Firmeza, depois vem Nunes Filho, também vai ter samba. E à meia-noite em ponto vai ter a queima de fogos, aproximadamente 3 toneladas de foguetes. Para a entrada 2016, iluminado. Vai ter atração até às 4 da madrugada. Aqui na Zona Leste, vão atuar 73 agentes de trânsito. O policiamento vai ser reforçado para evitar desordem ou prática de crimes. Tanto aqui no Jorge Teixeira, quanto na Ponta Negra, Orla do Amarelinho e Viver Melhor, a estimativa é que 200 mil pessoas participem das festas. Amaral, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila. E hoje teve corre-corre nas casas lotéricas. Muita gente aproveitou para tentar a sorte e apostar na mega da virada. Já pensou começar 2016 milionário? Lotéricas lotadas de gente querendo começar 2016 com aquela dúvida boa. O que fazer com tanto dinheiro? Primeiro eu vou desmaiar. Quando eu acordar é que eu vou pensar o que é que eu vou fazer. Mas uma coisa eu garanto, eu vou viajar muito. Daria para ajudar muita gente, né? Principalmente minha família. Durante a manhã, não faltou gente fazendo a tradicional fezinha. Se você aplicar na poupança 0,68%, dá 1 milhão 0,36 por mês. Se você de repente quiser comprar só com esse rendimento, comprar casa, dá para você comprar quatro casas de 250 milhões com mais três carros populares na garagem. Nada mal para escapar da crise e aproveitar com o maridão. Ou quase isso. Não é, dona Norma? Eu estou rica, né? Eu vou pensar se eu levo ele. Tá certo. Por hoje é só, mas você pode rever as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Feliz 2016! A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto